Fala galerinha, como vocês viram aí, a gente tá indo pra casa do Gal, vai dar mais ou menos umas duas horas, porém estamos aqui no estúdio, ainda tá bem cedinho, tá bastante frio, começando o Cabum na estrada. O que vai ser o Cabum na estrada? O Cabum, junto comigo e junto com vocês, a gente vai estar conhecendo os maiores, os melhores e tudo que tem de incrível nos setups dos influencers, dos streamings, daquela galera que você gosta de assistir. Então hoje começando muito bem com o Gal, a gente vai lá pra casa dele agora, vai dar umas duas horinhas de estrada aí. Vocês vão acompanhando um pouquinho dessa história aí e ó, tem muita coisa legal lá no setup dele que eu já sei, alguns colecionáveis, mas o que me traz mais curiosidade, e tenho certeza que pra vocês também, é o que ele utiliza pra poder fazer toda a stream dele, né? Já que o canal do Gal rola aí durante 24 horas, então a gente vai lá conhecer toda essa estrutura e mostrar pra vocês. Então esse é o Cabum na estrada e eu conto com vocês, bora lá pra essa viagem. Partiu! Cheguei aqui na Casa do Gal e de longe já dá pra perceber que é a Casa do Gal, porque cara, uma coleção dessa daqui, poucos tem na verdade, acho que só o Gal tem tudo isso daqui, a gente também vai dar uma passada aqui, entender o que que ele gosta de cada coisinha aqui, o quão especial é pra ele, só que agora eu preciso ir aonde as coisas acontecem, da onde vocês veem o Gal todo santo dia nas lives e é numa porta que tá aqui na minha frente, essa aqui é uma sala de stream pros amigos dele virem, fazerem as lives também, fazer todo mundo junto, só que a principal tá aqui na minha frente, vamos lá que o Gal tá ali. Será que eu vou atrapalhar alguma live? Será que ele tá ao vivo? Não sei. Vamos tocar aqui, cara, espero não atrapalhar o Gal. Olha o homem aqui! E aí, Gabriel? Nossa! Tô atrapalhando alguma live? Nada, nada! De boa? Boa, tá rolando live, mas eu tô atrapalhando. Ah, então de boa, tá no meio de uma partida, alguma coisa aqui? Na verdade, estamos no intervalo de um campeonato que tá rolando na Alemanha, a IEM, e aí o Liminho e o BT que estão transmitindo agora direto de lá, vão fazer DRL. Coisa linda! Temos participantes brasileiros nesse campeonato? Tinha até ontem, mas aí é assim, a gente foi bem, chegou nos playoffs que são os seis, né? A gente ficou no top 8 ali, então top 7, 8 ali tá ótimo. Quero saber um pouco mais de você também do que tá acontecendo com o CS brasileiro, como tem sido o seu feeling nesses últimos campeonatos, dos times como estão, mas, cara, hoje aqui o Cabo na Estrada tá estartando com o Gal, porque acho que não teria jeito melhor de estartar, porque, meus queridos, o que eu tô vendo de setup aqui é um absurdo. Só que assim, Gal, a gente vai tá fazendo algumas imagens pra mostrar pra galera, só que isso aqui tudo é incrível, porque pra estrutura que você apresenta hoje pra galera, eu imagino que você necessita de algo de fato top, assim. Só que eu acho que não começou assim, né, Gal? Não, não começou assim, não. Cara, você tem alguma memória, mais ou menos, de como foi o seu primeiro setup pra sua primeira live, mais ou menos, como que era? Tenho, foi um PC, foi em 2018, né, ali em janeiro de 2018, e era um PC que eu tinha montado em 2012, mais ou menos, ali. Então já era um PC antiguinho quando você começou a fazer. Já era um PC de 6 anos, assim, lembro que tinha muita, dava alguns problemas, assim, várias vezes começava a live, aí dava 2, 3 horas de live, dava tela azul, aí tinha que reiniciar a live, assim, e o pessoal tava até acostumado, né? Então como era madrugada dentro, virou um perfil ali das lives. Virou um perfil, até quando a live caiu, aconteceu alguma coisa, o pessoal sabia que tinha sido tela azul. Cara, isso é legal porque, assim, a gente vai acompanhando há muito tempo, você fazendo uns conteúdos, e isso é legal porque a gente vai vendo a melhora de questão de som, questão de iluminação, de imagem, porém a essência permanece, né, Gal? Você sente que mudou muita coisa pra você internamente, assim, de como você fazia as primeiras streams, como são, hoje em dia, transmitindo campeonatos internacionais, até basquete, transmitindo muitas vezes várias coisas, Kings League, que pelo amor de Deus, foi sensacional, aquilo foi sensacional. Você sente que dentro de você mudou alguma coisa apresentando as lives, fazendo as lives? É o mesmo sentimento, assim, né? A diferença é que antes era um computador, uma webcam, um monitor, e agora tem, né, tem várias coisas, não é só um computador, mas, assim, continua sendo eu dentro da minha casa, no meu quarto, né? O pessoal fala, assim, muito, ah, é um estúdio e tal. É nada, é um quarto dentro de casa com uma estrutura profissional, mas é o que sempre foi. Vamos mostrar um pouquinho do seu setup aqui? Quando você tá fazendo a sua live principal, por exemplo, você falou que agora a gente tá vendo aqui a transmissão de um campeonato, você tava sentado aonde pra poder interagir com a galera, poder falar com o Liminha, que tá lá remotamente? Esse aqui é o setup hoje principal. Esse aqui é o computador, né? Então, é um só computador, tem a mesinha de som, tem a parte ali do stream deck, e aí dois monitores e a minha câmera, sabe? E a iluminação. Então, eu faço stream, sempre fiz e acredito que vou continuar fazendo com um PC. Com um PC só? Você tem um PC que sobe a live e um pra jogar? Não. Ou você faz tudo nele? Tudo num PC. Caraca, o cara é apegado naquilo que deu certo e continua fazendo, tá certo? Cara, pra jogar CS, você joga aqui também? Também, tudo aqui, é tudo. Porque assim, eu preciso ser sincero, tá? O nosso cameraman é do Valor, a gente quer saber o que você pensa do Valor também daqui a pouco. Só que ele, pra jogar, ele é aquele tipo de jogador que o teclado é aqui, e aqui o mouse é aqui. Eu tô vendo que no seu espaço aqui você não é esse tipo de jogador. Você não tem esse espaço aqui. Poderia ter, mas é o seu jeito de jogar. Isso vem desde os primeiros CS, né? É, eu acho que é bem a tranquilidade, assim, acostumado desde a época de Lan House, assim, que não tinha um espaço gigantesco. Se fosse remar aqui, batia no gabinete que ficava do lado. Então assim, hoje apesar da mesa o espaço ser tudo muito grande, mas eu ocupo pouco espaço na mesa. Tem aqui o monitor principal, o monitor do chat, né? Exatamente. Que é o principal, e pra poder ir fazendo. Cara, legal. Essas outras telas aqui, elas são pra pessoal que vem aqui? Então, aí é cada uma, não, então. Cada uma uma coisa. Aqui é o PC principal, hoje é onde eu faço a live, faço as transmissões, gameplay. Tudo do dia a dia, quando eu tô em live, é nesse PC aqui. Esse PC é o PC de, como se fosse um servidor de, do rerun, né? Então, quando eu não tô transmitindo, quando não tem alguma coisa que eu tô ali fazendo, ou quando eu termino a live, eu passo a live pra esse PC aqui, pra ele continuar. Até porque esse PC, por exemplo, outras pessoas conseguem hoje acessar e controlar o que que tá passando no rerun, o que que, se tem alguma transmissão, alguma coisa que eu não tô fazendo. A gente, como aqui em casa eu construí uma estrutura que tem no break, tem gerador, tem internet. Não pode parar, né? Não pode parar. Então, tem duas internets que, né, que dá oi, que atende, né, simultaneamente, se acontece algum problema com uma, a outra já sobe na hora. Então, assim, a estrutura que eu criei aqui, dificilmente a gente vai achar em outros lugares. Então, a gente decidiu, em vez de deixar remoto, deixa aqui em casa, que é muito difícil, assim, acabar a luz, não tem como acabar a internet, essas coisas. Então, aí esse é o PC, né, do servidor, como se fosse o servidor remoto de rerun. Tem o notebook, que é onde eu tô fazendo o canal também 24 horas no YouTube. Então, ali eu deixo, né, rolando os conteúdos que tem uma... do servidor que fica ali atrás. E tem o outro notebookzinho, que é o que cuida da iluminação e do telão. E esse notebook grandão é quase que a mesma configuração do meu computador, só que aí ele é o meu notebook pessoal de stream, que quando eu viajo, eu levo ele e tem as mesmas coisas que tem no meu PC. Então, hoje eu consigo fazer stream de qualquer lugar. Isso é muito bacana, porque, assim, você tem um PC principal que você falou que você gosta, que é isso que você vai levar pra sempre. Aumentou muito a estrutura, mas você sabe exatamente o que tá acontecendo em cada coisa, porque você é o cara, tem que tá passando... O que passa na sua cabeça tem que tá sendo transmitido pra galera também, né? Não tem nada assim, eu posso dizer que não tem nada meio que avulso, sabe? Cada coisinha que tá aqui tem uma finalidade e tá, você vê que tá tudo funcionando, assim, que realmente cada um tem a sua finalidade. Você mudou pra cá não faz muito tempo, né? Todo esse cenário aqui, ele é novo, assim, comparado ao tempo que você tá na internet. Eu quero saber como que foi pra você desenvolver isso aqui, se foi tudo ideia sua, se esse painel de LED que atrás, com esses colecionáveis, que é um perfil seu também, né? É algo que a gente via também nos cenários antigos. Se isso veio de você, se teve uma galera que te ajudou, como é que foi pra bolar todas essas ideias? Porque ficou, cara, sensacional, legal. Ah, cada vez, assim, né? Eu mudei do kitnet, eu mudei pra um outro apartamento que era o alugado, né? E aí eu fiz um... Resolvi fazer um cenário que era muito parecido, né? Era muito parecido. Com o cenário... Que é esse aqui, inclusive, né? Que é pra não perder a identidade visual, né? Que era muito parecido com o do kitnet. E aí, quando eu vim mudar pra cá, eu pensei assim, putz, o que eu posso fazer? Porque a pessoa fica na expectativa, né? O que ele vai fazer? Será que vai remontar o do primeiro, o do segundo? E aí eu tive a ideia de falar, putz, eu vou investir numa coisa que é muito difícil, né? Que é um telão onde você pode customizar de qualquer jeito. Então, eu posso, né? Tá colocando o que era da primeira casa, da segunda. Se tá passando algum campeonato, eu posso colocar alguma coisa do campeonato. Então, essa parte de colocar o telão, eu acho que foi algo que é diferente de um Promaquia, é diferente da tela verde ali, que você pode colocar as coisas. Mas, assim, tem muita gente que, inclusive, vem aqui filmar tudo e a pessoa, olha, ela acha que realmente as coisas estão ali. É, porque fica meio que num 3D. Que legal. Então, eu acho que essa foi essa ideia do telão. Foi algo que eu tive. E aí, a parte de iluminação, a parte de design mesmo, aí teve uma arquiteta que ajudou a fazer. Ela fez o quarto da Letty. Eu planejei que eu queria fazer tudo aqui nesse quarto, né? Aí, ela fez o quarto da Letty, mostrou, falei, putz, ficou tão legal. Faz, né? Junto com as ideias que eu tenho aqui das coisas que eu preciso. E aí, então, tinha algumas... Alguns, como se fosse... Alguns requisitos que eu falei, ó, vai precisar ter um telão no fundo, vai precisar ter uma mesa aqui dessas medidas, vai precisar ter um retorno assim, assim, assim. Vai precisar ter essas coisas. E aí, dentro desses requisitos, aí ela montou. E não só de setup, né? Tem uma caminha especial aqui também, né? Tem. Pra companhia. Legal. Cara, você falou que, dependendo do campeonato, você acrescenta alguma coisa aqui pra dar identidade tal. Mas o que daqui você não permite, de jeito nenhum, que fique tampado, que não apareça, o que você mais tem um carinho aqui que se fala, isso aqui tem que estar visível, porque mexe com você, assim. Eu acho que no geral, assim, hoje, no geral, né, tem muita coisa. E a adição nova mesmo foi o capacete do Senna, assim, que entrou aqui nessa casa nova tudo. Então, o capacete, né, ele é uma réplica que foi feita pelo pessoal, pela empresa que fazia os capacetes do Senna. E a viseira é original usada por ele e assinada por ele. Então, a gente fez um... Que sensacional. Conseguiu fazer um negócio legal. Aí, esse capacete hoje é meu xodô. Mas não tem nada, assim, né? Eu acho que é o conjunto todo que fica muito legal. Cara, eu vou ser sincero pra você. Eu só tinha visto o capacete do Senna em imagens em TV e tal. Quando eu entrei aqui e o vi de perto, eu dei uma arrepiada, assim. É legal, né? É muito icônico, né? Não tem jeito. Pô, bacana, cara. Tem, de fato, muita coisa. Você lembra de todas as coisas que estão aqui? Qual foi a primeira coisa que você conquistou pra colocar? É uma coleção? É tipo assim, você tem o capacete do Senna, você tem coisas sensacionais, coisas muito icônicas. É uma coleção pra você? Você, tipo assim, busca aumentar isso aqui com coisas icônicas? É uma coleção ou você só vai acrescentando conforme tá acontecendo? É uma linha do tempo, assim, né? Aqui, por exemplo, você tem desde a shuttlezinha, que tá na sala da tribuneira, a física dela, né? Que foi o primeiro computador móvel que eu tive pra levar nos campeonatos, tudo. Você tem um artigo, que foi a primeira vez que, né? Que tinha um artista de rotal fazendo, né? Esculpindo coisas em madeira, eu pedi pra ele fazer um tribo gaulês e ajudei ele, né? Com dinheiro. Então, o primeiro capacete do Senna, que a Letty tinha me dado, né? Que tava no outro, hoje tá na tribuneira também. Então, assim, o primeiro cheque de 2004, que a gente foi campeão da Latin Cup no Peru. Então, assim, tem várias coisinhas que vieram e que eu acho que vai contando um pouco essa linha do tempo, né? Também a primeira réplica do Senna, que tá aqui atrás com o troféu, né? Que foi o Dodô que me deu. Então, tem os prêmios, né? Do prêmio do esporte também. Aí tem um monte de coisa, assim. Acho que é o legal, a placa do YouTube de 100 mil inscritos, né? Então, acho que, assim, tem várias coisas que vão contando uma linha do tempo. Qual foi a mais recente que entrou aqui, por último? Por último, aqui, eu acho que teve essa parte, né? Algumas premiações, né? Tudo mais. Acho que disso aqui tudo, assim, dos itens mais legais que entrou, um dos últimos, foi a camisa da seleção com o Ronaldo, né? Nossa, bacana demais. Que aí, na época, ali, um pouco, né? Quando a gente fez o Fenômenos Podcast, aí o Ronaldo, ele entrou pra tribo ali, ele mandou essa camiseta, que também eu tenho a versão dela, né? Física. Então, acho que foi um dos últimos itens, assim, adicionados aqui. Cara, Ronaldo que joga um jogo de FPS no controle. Você, raiz, teclado e mouse. Já te passou pela cabeça tentar no controle? Mano, eu não consigo jogar jogo de tiro no controle. Pra mim, não funciona. É absurdo quem consegue jogar. Eu não consigo ter precisão nenhuma nos analógicos ali. Você já tentou? Consegue? Eu jogava na época do Nintendo 64, né? Aquele 007, Bondenai, assim, quando tinha... Mas hoje eu tenho muita dificuldade também, assim. É prática, né? Então, quem joga no controle, fala que não consegue usar teclado e mouse, e quem joga no teclado e mouse não consegue usar. Mas eu acho que é a prática do dia a dia mesmo. Cara, eu joguei um pouquinho de Black no PS2, bastante tempo atrás, mas nunca deu certo. É um costume que não adianta, você tem que fazer todo dia. Cara, se tratando de setup aqui, de tudo que você tem, são periféricos excelentes do que tem aqui. Mas tem algo que você precisa fazer upgrade? Você tá vendo que, putz, isso aqui já tá ficando um pouquinho ultrapassado? Porque a tecnologia, sim, né? Vai passando cada ano, as coisas vão melhorando, e a gente vai querendo cada vez coisas melhores pro setup. Tem algo aqui que você pensa em trocar, que tá falhando? Aproveita que o cabão tá aqui, mano. Aproveita que o cabão tá aqui e já faz aqui, entendeu? Aquele negócio assim. Tem alguma coisinha que tá dando ruim, que você queira trocar? Cara, hoje, assim, graças a Deus, tudo de equipamento, né? Parte de computador, setup, isso é uma coisa que, desde o primeiro momento, o primeiro dinheirinho que eu fui fazendo com as lives, eu sempre fui priorizando, que eu acho que é onde você tá ali o dia inteiro, onde você faz as suas coisas, onde, né, dali que vem o que faz acontecer todo o resto, né? Então eu sempre mantenho muito atualizado, assim, né? Hoje, eu não sei, hoje é difícil falar, né? Mesmo podendo ganhar alguma coisa, hoje eu tô muito satisfeito, eu fico de olho no que tá acontecendo, mas hoje, assim, não tem nada que eu penso muito, ah, nossa, o que eu poderia ter? Porque a maioria das coisas que eu preciso, não tem nada sobrando muito, e não tem nada faltando, sabe? Tem uma polêmica que surge entre alguns jogadores de FPS, que são periféricos sem fio. Eu tô vendo que você utiliza o mouse sem fio daqui. O teclado eu acho que é com fio, mas o mouse é sem fio. É só o mouse. Quando foi começar a entrar nesses periféricos sem fio, você também tinha um pouco daquele receio? Eu tenho, até hoje. Até hoje. Por exemplo, teclado, fone, eu não confio muito não, sabe? Então, o mouse, eu fui acostumando, tudo testei no começo, fiquei muito tempo usando mouse com fio também, aí o pessoal falou, não, dá uma testada. Aí eu testei, gostei, mas as outras coisas, assim, eu não vejo muito a... É porque é meio que aquilo, né? Tem a parte, não é só da resposta, que hoje é muito preciso, mas, ah, esqueceu de carregar, aí vai acabar, acabou, putz, acabou. Tem aquela rotinazinha, a gente tá sempre vivendo, né? Então, pra mim, como eu nunca sei quando o Spod acontecer e tem muita transmissão, o mouse, eu sei que se acabar a bateria do mouse ali, eu consigo plugar rapidinho, não vai acabar nada, né? Agora, de fone ou algumas outras coisas, eu ainda tenho um pouco de receio mais por isso, mas eu sei que hoje a tecnologia, ela é incrível. É incrível, de fato. É mais uma... Acho que é mais que eu tô ficando velho mesmo. É o pego que fica, né? É o pego que fica pra sair do fio, de fato, você precisa aceitar que as coisas evoluíram e fazer esse upgrade. Cara, bacana. Bacana demais. A gente vai fazer mais um tour por aqui, mostrar cada coisinha. Tá bom, fica à vontade. Sensacional. Gal, você falou que você tem um PCzão que você não larga, esse cara aqui que vai fazer tudo pra você, que é o seu principal, que é esse branco coisa linda aqui, né? Cara, você sabe tudo de hardware que tem aqui dentro, ou você falou moto do melhor aí que tiver? Na verdade, assim, né? Hoje eu tô até com a colinha, assim, eu sei tudo que tem de configuração, mas quem montou pra mim foi o Renan, né? Que é um amigo que mora aqui perto, cuida tudo hoje pra mim dessa parte, né? De hardware. E aí eu virei pra ele recentemente e falei, pô, Renan, eu queria montar um computador assim, assim, assim. Me passa a sugestão aí do que você acha que pode ser mais legal aí. Porque ele é da tribo, acompanha a live, conhece bastante. Então, ele montou pra mim em relação a isso. E, cara, você sabe qual a placa de vídeo que tem aqui com o modelo? Eu tenho a lista. Passa pra gente aí, vamos ver. Então, ó, processador é o 14900KF. O melhor do mundo da atualidade. A placa-mãe é a Z790 Asus Formula. Top. Aí são duas memórias de 48 gigas. Top. É, tem dois SSDs de 4TB. Acho que cabe o CS muito mais. A fonte é de 1000W. Aí o gabinete é o H9 Flow. A placa de vídeo é o RTX 4090. E aí tem a parte dos coolers, né? Que é um H150i Elite. E aí os fanzinhos ali. Mas é isso. Usando a colinha aqui, mas é isso. Não, cara, setup sensacional. Tem também um watercooler de 360mm aqui da Corsair que eu tô vendo. Cara, a PCS é um top. De fato, ele dá conta de tudo que você precisa fazer. É, por isso que eu falei assim. Eu prefiro ter um só, né? E colocar tudo. Porque é isso, né? Eu faço a stream e transmito muito. Então, se eu usar um setup com dois computadores, eu sinto que são duas chances de poder dar algum problema ali ao vivo, sabe? Verdade. Então, eu acabei priorizando mais ter esse controle de ter uma estabilidade maior. de qualquer componente, né? Você tem uma chance menor de dar problema e usar um computador só. Verdade. Tem também uma mesa de som aqui pra você controlar. Acho que acredito que todos os sons de microfone, da live. Manje de tudo isso daqui. Você que configura. Ah, eu que configurei. Eu que comprei, eu que configurei. Tem uns stream decks também. Esse aqui foi uma adição recente, né? Porque tem o Liminho BT, que até tá passando ali na televisão. Eles fazem as coberturas do campeonato. E aí, eles usam um sistema, né? Que é o Live View que chega num servidor que tá ali atrás. E desse servidor, ele vem pro computador. Então, hoje ele vem, eu consigo já ter o sinal deles ali no equipamentozinho, que vai pro computador e vai pra live. Então, tudo isso eu fui montando assim, olhando coisas na internet, aprendendo, então... E vendo o que funciona mais. Porque eu sei que hoje tem muita coisa dos mais diversos tipos. Só que eu sempre priorizo o que acaba sendo um pouco mais estável. Sabe o que funciona pra mim? Eu acho que stream é um pouco isso, né? Tem um milhão de formas de você fazer. Tem o microfone, a mesa, faz com dois computadores, faz isso, faz aquilo. Mas eu acho que é o que cada um funciona e se sente confortável, né? Sim, perfeito. Gal, a gente falou do capacete do Senna, que, na verdade, não tem nem mais o que falar. É icônico, o país inteiro conhece. Tem também outro capacete muito icônico. Muito legal, Dater. De onde veio a ideia de ser um capacete? Como que veio isso? Cara, foi a parte, eu acho que da... Desde a tribo gaulês. E aí os gaulês tinham a asinha, os capacetes ali. Então, achei muito legal que, desde a primeira live, assim, da construção de... Vou começar a criar conteúdo, mas, além disso, a ideia era começar a criar uma comunidade. Sim, legal. E aí tinha que fazer sentido a pessoa. Putz, eu estou virando um membro dessa comunidade, agora eu estou recebendo um capacete. Então, achei legal essa ideia da tribo, da asinha, do capacete. Então, virou hoje uma marca. Top. Aqui do lado a gente tem uma bola de basquete. Assim, a gente está no Brasil, que é conhecido como o país do futebol. E dá nos vejo. Está complicado a situação. Mas, enfim. De onde veio o gosto para o basquete? Porque se a gente está no país do futebol, tudo a ver com seleção brasileira e tal, e que a gente não é muito chegado, digamos assim, no basquete. De onde surgiu esse gosto para o basquete? Foi, na verdade, assim, antes de transmitir a NBA, eu nunca tinha praticamente assistido uma partida de basquete inteira. Então, foi um super desafio de apresentar um esporte para a nossa comunidade. E aí, durante a transmissão, foram três temporadas que a gente transmitiu ali, os playoffs, tudo. Então, começou a ter uma paixão de entender mais sobre o jogo, de conhecer, conhecer acho que a cultura, né? Que é, assim, meio que o nosso futebol aqui, que é uma coisa que todo mundo joga lá nos Estados Unidos. O basquete também é algo que traz muita gente, traz muita oportunidade para a galera. E aí, eu fui entendendo um pouco mais. E aí, alguns presentes e coisas do basquete, eu acabei incorporando nessa linha do tempo, né? Que hoje não dá... Acho que mudou muito, assim, a história... Demais. Do que a gente produz quando a gente também começou a trazer elementos que são elementos mais do mainstream. Cara, eu tô vendo aqui algumas... Alguns troféus, algumas medalhas. O que que pra você, cara, que você considera especial que você pode destacar pra gente? Eu acho que eu separo aqui. É uma espécie, uma galeria de alguns prêmios, algumas coisas que eu recebi, né? De streamer do ano, gamer do ano, coisas, né? Do placa do YouTube. Algumas coisas que vocês podem ver, né? Que eu tenho muito essa ligação emocional, assim, que eu gosto muito do Ayrton Senna e tudo mais. E tem, né? Além das premiações, tem essa parte de alguns colecionais que são as cartinhas, né? Então... As famosas cartinhas. Essas cartinhas colecionáveis. Então, aqui é meio que as principais, algumas das principais que eu tenho que são meus xodó, assim, né? Tem alguma preferida? Ah, hoje, assim, né? Tá muito isso falado aí do Vini Jr. recentemente. Essa cartinha aqui é muito legal, né? Porque tem o Pelé, tem o Vini Jr. E essa cartinha é uma 1 de 1. Então, só existe essa no mundo, assim, com a assinatura dos dois, né? Se você for ver, ela é 1 de 1. Aí tem o Pelé com o Neymar, né? Duas dele. Tem do Ronaldo Fenômeno, tem do Ronaldinho. Tem, né? Do Rivaldo, do Kaká, do Falcão. Tem do Messi, do Maradona, do Cristiano Ronaldo. Então, assim, é uma galeria que eu olho, assim, eu falo, putz, é muito legal você poder colecionar e ter essa proximidade, né? Porque é algo que essas pessoas que são muito referência icônicas, elas foram lá e encostaram, assinaram. Então, isso daí é muito legal. A gente tá gravando hoje, dia 14 de agosto. Então, ainda não teve resultado. Vini Jr. leva a bola de Oriciano? Eu espero que sim, viu? Eu espero que sim. Tá aqui, ó. Quando eu peguei, eu falei assim, nossa, você provavelmente... Vira outra coisa essa cartinha. Já é a única. Exatamente, exatamente. Mas quando eu peguei ela, eu falei assim, cara, existe um mundo onde o Vini, né? Ele se torne aí esse próximo bola de ouro brasileiro e seria muito legal ter essa dupla, essa ligação do Vini com o Pelé. Cara, eu sou flamenguista, né? Então, não tem nem o que dizer, né? Torço demais. Exato. Vou te colocar na fogueira aqui, pode? Pode. Messi ou Maradona? Maradona. Pra mim, acho que Maradona... Eu acho que essa geração, assim, do Pelé, Maradona... Diferente, né? É uma coisa legal, assim. O Messi também é, né? O Messi, Cristiano, Ronaldo... As histórias são... Eu acho que fez muito mais, né? Parte dessa nova geração, né? Os últimos anos, assim, muito por causa das lives, muito por causa do pré ali, que eu tava me dedicando a outras coisas, tava em outros momentos da vida, eu não tava acompanhando tanto futebol, né? Então, pra mim, assim, pra minha geração, eu acho que a gente tem esse dor, né? Do Ronaldinho, do Ronaldo, do Rivaldo, do Kaká, de alguns outros jogadores ali que foram, né? Aquela geração ali, 2002. Mas eu gosto muito dessa geração ali de 70, a 80 e pouco ali do Maradona também. Cara, eu sou de outra geração, né? Então, assim, pra mim, de todos esses aqui, tem um que é icônico, que eu tô vendo aqui, o Ronaldinho com a camisa do Barcelona, provavelmente 2006 ali. E, assim, pra mim, esse cara transformou o meu gosto pro futebol, sabe? Eu acho que o que eu vi ele jogando, é dos que eu vi jogando, né? Putz, Ronaldinho, o Barcelona ali, aqueles dois anos fenomenais, foram sensacionais. E aí eu tentei, aqui, acho que a ideia é meio que isso, assim, né? Fazer uma galeria dos jogadores e das celebridades, assim, do esporte, do futebol, que eu admiro muito. Você vai confirmar isso pra mim, mas acredito que não existe mais gal sem tribo, tribo sem gal, né? E aqui você fez uma área dedicada pra essa galera que te assiste, pra essa família que você construiu. Cara, conta um pouquinho de cada coisa que tem aqui também. Aqui é uma linha do tempo também, é uma mistura de muitas coisas, né? Tem desde as medalhas, assim, dos eventos, né? Que hoje, cada evento da SCL, por exemplo, e alguns outros eventos do Mejo, eles fazem esses colecionáveis. Tem da última IEM Brasil, né? Da assinatura do time que ganhou, que foi a Vitality. Tem algumas partes de premiações também, né? Do G3X, aquele capacete que eu falei do Senna, premiação de 2007, do Campeonato Mundial também da DreamHack, né? Quando a gente foi no Campeonato Mundial. Esse é o último item que eu acabei de vir, né? De Riad, que tá tendo a Sports World Cup, né? Então, essa é uma réplica do troféu que ainda nem foi dado, né? No sentido de que o campeão mundial de clubes, ele ainda falta uma semana e meia, mais ou menos, pra ele ser revelado que quem vai conquistar mais as modalidades. Então, eles me deram uma réplica e tem algumas coisas, assim, né? Tem outros capacetes do Senna, porque as pessoas falam, pô, mas por que, cara, tantos capacetes assim aí? Cada réplica é meio que de um momento, de um ano, né? Então, tem esse aqui, acho que é de 91, aí tem de 86, então, só tem dele no... Quando era do Carte, né? Quando começou ali. E tem esse item também que foi recente, que foi uma medalha que eu ganhei da Prefeitura de São Paulo como um cidadão, né? Um do ano ali, em relação a toda parte de ajudar mesmo, né? A comunidade, né? Vou fazer uma pergunta, assim, curiosidade pessoal minha. Você tem algumas réplicas dos capacetes do Senna. Você já vestiu? Não, não. Eu não sei nem se caberia. Mas a parte de gente deixa de óbvio, mas já tentou, não? Não, não. Cara, não tentei. É, acho que é diferente, né? E eles vêm também, a empresa que faz, eles já mandam tudo, né? Já vêm aí, tudo certinho. Coisinha e tal. Pra ser bem sincero, eu nem encostei, né? Assim, encosto no vidro, mas é bem por isso. Bacana, bacana demais. Vocês estão muito acostumados em ver o Gal com esse fundo aqui, mas eu tenho certeza que por trás disso aqui, né? O que fica de frente pro Gal, vocês não estavam tão habituados a ver assim. Já deixa aí nos comentários os que vocês acharam do setup do Gal. Primeiro acabou na estrada, estreando com chave de ouro, geralmente a gente fecha, né? Estreando com, sei lá, qualquer coisa de ouro aí, porque o Gal é um cara de ouro, né? Gal, muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa, no seu cantinho aqui. Acredito que isso aqui pra você... Eu não vou perguntar isso, eu vou perguntar isso. É o seu local preferido da casa? É, com certeza. É o lugar que eu passo mais tempo da minha vida, assim, né? Eu passo mais tempo desse quarto do que em qualquer outro lugar da casa todos os dias, né? Então, eu tentei fazer algo que fosse pra eu me sentir em casa mesmo. Bacana. Obrigado por receber a gente aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse setup maravilhoso, se vocês imaginavam que tinha tudo isso de estrutura pra fazer o Gal Leis. Isso aí eu tô falando na parte da internet funcionar, porque é algo gigantesco. Então, Gal, muito obrigado. Claro. Cara, eu tô muito acostumado a pedir like pro pessoal aqui do canal, então o meu like, eles já não respeitam, já não deixam mais o meu like. Deixa o like. Aí pronto, é o Gal. Compartilha também, deixa o like e se inscreve aí se não é inscrito. Não sou eu que tô pedindo, é o Gal.